Mato Grosso do Sul possui um dos maiores rebanhos bovinos do país e o plantio de forrageiras é muito importante para alimentar e nutrir o gado de forma rápida e barata. O milho e o sorgo são excelentes opções de forrageiras e o plantio pode ser feito de forma mecanizada, facilitada e dinamizada. E para isso, o Senar oferece o curso de plantio mecanizado de forrageiras para milho ou sorgo. Durante essa capacitação, você conhecerá os critérios de escolha das espécies forrageiras, bem como fazer a implantação da lavoura e definição das máquinas e equipamentos necessários para o plantio. A capacitação conta com 16 horas aula e este curso é voltado para profissionais que estejam envolvidos no preparo do solo, plantio e colheita de forragem e também atue como tratorista agrícola. Então, se você quer se capacitar e ainda de forma gratuita, acesse www.senarims.org.br e confira quando este curso será realizado no seu município. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o Senar MS, de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto